Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio E agora nós vamos falar da Copa Multigrãos, da quinta Copa Multigrãos Que teve um jogo ontem para tudo, hein Falei aqui, ó, e o colarista é isso, velho Eu gosto de falar as coisas antes que ela aconteça Falei que muitas pessoas, ah, tem que chamar a polícia, não sei o que Falei, rapaz, segunda-feira eu vou chegar lá no programa Falei no programa de sexta-feira E vou chegar no programa de segunda-feira e falar assim Um dos melhores jogos do campeonato da Copa Multigrãos E foi, né, Caio César? É, foi difícil, foi complicado Que jogo, rapaz Que jogo, que luta Sacrifício para chegar na decisão, para chegar na outra fase, né Haja visto que um só era a decisão antecipada do campeonato E pela rivalidade, pelo tamanho da atmosfera que se criou nessa partida Que ela é esperada desde o começo do campeonato, né Os dois times muito bons Haja visto que o time do Come Come é um time máximo É um time máximo Você põe o goleiro e deixa os caras jogarem Que eles sabem o que fazem Só o jogador bom E o nosso time na humildade, na luta Na garra, na determinação Conseguimos segurar, fazer um gol e segurar o Rogério Que foi difícil Foi difícil o nosso time chegar onde nós chegamos Nós empatamos partidas Duas partidas, parece Foi duas partidas que nós empatamos Uma ganhamos uma pelo W.O. Ou seja, foi difícil Mas graças a Deus nós conseguimos chegar E agora tem mais outra guerra no outro final de semana Que é para chegar na decisão E vamos lutar, Rogério Vamos tentar chegar na decisão E batalhar até o final Porque vai ser difícil Mas nós estamos lá para chegar lá na decisão E fazer bonito Olha, ontem, né Eu tinha falado aqui Que a gente teria um grande jogo Eu quero pedir desculpa aos dois times Porque problemas técnicos aqui Na nossa TV Não vão poder exibir os lances Que foram gravados lá Pelo cinegrafista Luiz Rocha Nós, infelizmente Vamos ficar devendo as imagens aqui Porque a gente teve um problema técnico Aqui com o nosso computador Mas dizer a você Que eu estou assim Mas nós também somos os olhos Da população Eu vou Por isso que eu gosto de assistir os jogos Porque não só filmar Que eu gosto sempre de filmar E falar em cima daquilo que é filmado E eu fiquei assim impressionado Com os dois times A rivalidade E graças a Deus Essa rivalidade ficou só dentro de campo Sem pontapé Sem nada Foi um jogo muito legal As duas torcidas separadas lá no Arquibancais Deram um show à parte E o time do Kicilás Fez 1x0 Com o Jubinha Que é outro também Que joga A bola Está numa fase Assim que É que nem Hilton Meu amigo Hilton A bola bate e sobra E Hilton gol A bola bate para lá Sobra, sobra O Iago acabou Na minha opinião Falhando na jogada Poderia ter tocado a bola Para a lateral Ficava mais simples Simplificava a jogada Tentou A bola acabou sobrando Para o Jubinha Que fez 1x0 E aí Caio A gente viu a pressão do time Vocês se postaram muito bem lá atrás É Rogério Nós estávamos com Dois jogadores Rogério Que foi o primordial Para a nossa vitória Foi Natan Jogou muito ontem Natan jogou muito ontem Os dois Rogério Tem um preparo físico Invejável É excelente O preparo físico dos dois Graças a Deus Nós tivemos Nós tivemos a sorte também Contamos com a sorte O goleiro nosso também Estava muito bem na partida A pressão foi muito grande Nós não estamos aqui Para falar Porque nós ganhamos Nós somos os melhores Não Nós estávamos jogando Contra um adversário Que tem qualidade Verdade Que é um grande time Entendeu Não vamos ficar falando Que o Kicilaski Ganhou Não Mas nós temos A competência Para saber Rogério Que foi um grande jogo As reuniões que nós fizemos Que nós não podíamos perder Teve reunião Rogério Nós tivemos duas reuniões É mesmo Todo mundo com a faca nos dentes Quem foi o cara que puxou tudo Foi o veinho Filho de Negão Luiz Carlos É Luiz Carlos Nem o nome dele eu sei É só veio Porque São pessoas Rogério Os caras estão determinados Para chegar e ganhar Entendeu Nós fizemos duas reuniões Para acertar O time verdadeiramente Para lutar Falei com o Marquinho Falei Se você não Não se concentrar E eu também Não vou jogar também não No sábado E tal Fomos todo mundo para o jogo Lutamos Rogério O nosso time Assim Como eu posso te dizer Batalhamos até o final Seguramos até o final E saímos com a vitória E da agora para frente Rogério O que vier para nós A decisão É louco Vamos de passo a passo Vamos ver se a gente consegue Chegar na final Com toda a humildade E para ver se a gente enfrenta Ou come come Nós podemos ter de novo Come come que se lasque Podemos ter a reprise Então ou ele Ou outro time Também Pode nos tirar também Porque é futebol Rogério Você pode se esperar de tudo Do outro lado tem Rildo É um grande artilheiro Faz muito gol Então você tem que ficar com ele Com ele Ficar esperto Porque São duas partidas São quatro times que classificou Que tem plenamente condições De chegar à decisão É verdade Eu quero aqui mandar um abraço Pessoal do Bad Boys Zé Domingo Meu amigo Renatinho Hugo Viana E também o Breno Pessoal Eu gostei da atitude Pessoal do Bad Boys Porque o Bad Boys Precisava do resultado Eu falei na sexta-feira O único resultado Que não servia para o Bad Boys Era a vitória Do que se lasque Por um gol de diferença Porque aí Classificaria o come come E o que se lasque Foi o que aconteceu Foi um a zero Para o time do que se lasque Se faz dois Ou mais gols Classificava O time do Bad Boys Sai o come come Se o come come empatasse Ou vencesse Sai o que se lasque E entrava o Bad Boys O único resultado Que não podia acontecer Para o Bad Boys Foi justamente o que aconteceu O time do que se lasque Vencendo Mas não baixa a cabeça Não rapaziada Vocês fizeram um belo papel Ontem estava lá Conversando com meu amigo Kaká Meu amigo Felipe Então assim Vocês fizeram um grande trabalho Foi muito legal O trabalho que vocês fizeram E eu tenho certeza Que na próxima Copa O time vem mais forte Já vem É também É diferente jogar lá embaixo Do que jogar o Amador Os caras já vêm mais adaptados Então tudo é diferente Parabéns ao Bad Boys A mesma coisa Fala do Europeus O time do Europeus Tinha tudo para classificar Mas infelizmente O time do Lava Jato Não compareceu no sábado E com isso O Europeus Acabou vencendo Mais por Salgo de Gozo Acabou perdendo a vaga Para o Lagoa.com E para o Guelão da Massa Para a alegria Do meu amigo Joãozinho Então Decisão Sembifinal Já definida A gente vai falar Daqui a pouquinho Sobre isso Porque nós tivemos Ontem Falando ainda Do jogo de ontem O time do Come-Come O Ítalo mais uma vez Jogando muita bola O Nando O Diego Jogando Então assim A rivalidade foi muito legal Mas bem de campo Parabéns às duas equipes Foi isso que nós pedimos Que as duas equipes jogassem na bola Jogassem futebol E assim foi feito Agora o Nathanael ontem foi diferencial Ele jogou muita bola ontem Ele fez a diferença pra gente Salvou muitas vezes a gente Bolas divididas Você não vê Ele não é o jogador que faz essas coisas É pula Pula pra subir de cabeça na altura Fenomenal É um cara que nos ajuda muito Foi ele que puxou tudo Ontem lá no campo ele falou Que nós tínhamos que suar sangue Pra sair de lá classificado Tínhamos que lutar pela classificação E graças a Deus No começo do jogo nós conseguimos fazer o gol E foi aquele desespero Aquele sufoco E nós precisamos de contar com os jogadores Tudo que nós temos no elenco Gibinha Que não foi nenhuma partida Gibinha assinada no nosso time Totinho ontem não compareceu Não sei se ele estava O menino foi lá no mercado Acho que ele não foi trabalhar no sábado Provavelmente ele teve algum problema O outro zagueiro júnior Então nós precisamos de todos Precisamos de todos Porque agora é outro campeonato É verdade É outro campeonato É outra história Nós temos que ganhar Ou empatar Não sei como é que ficou O que se lasse da vontade Nós temos a vantagem do empate Então nós jogamos por dois resultados Um empate ou uma vitória Pra chegar na decisão Então é outro tipo de jogo É outro tipo de jogo agora É outra história Ontem nós estávamos jogando Com uma carga emocional muito grande E não poder tomar um gol Ontem a gente via isso Meu amigo Tulião estava lá fora O time estava pilhado Porque você estava na casa Você tomou um gol Nossa senhora Você tinha que empatar E virar o jogo Então a carga emocional Do time do que se lasse Foi terrível Se você sai perdendo Aquela partida Como que nós íamos fazer Rogério? É verdade Até colocar os negros no lugar Até reequilibrar É perigoso tomar outro gol E acabar com tudo Então assim Nós tivemos A competência também A sorte A competência De fazer o gol Uma jogada de velho Que ele bateu a bola para trás Ele acreditou Rogério Ele acreditou na jogada Ele acreditou no potencial Que ele tem E bateu para trás E o Binha fez o gol Então assim A carga emocional da gente Ontem era muito alta A tensão era muito grande Cai na hora que acabou o jogo Daquele ufa É aquele alívio né Rogério Você fica aliviado De poder ter Ganhado a partida De você ter classificado o time Porque Isso vem Isso vem desde a primeira rodada Rogério Dia 7 de dezembro É o jogo contra o Come e Come Nós estamos na primeira rodada ainda Já estava falando Não mas dia 7 de dezembro É a decisão para a gente Porque é a rivalidade O pessoal é Fica na pracinha lá Um gozando do outro No Facebook No Facebook Então assim O Marquinhos me falou Hoje de manhã Que o sobrinho de Túlio O filho de Jossandra Eu não sei como é que ele chama O menino O filho de Luiz O filho de Galê Falou Mandando a mensagem para ele Domingo está chegando Domingo está chegando Então assim Foi bom E nós temos um torcedor Rogério Desse tamanho Chamado Matheus Matheus Ele é nosso guru Ele chegou O Marquinhos falou Nós vamos ganhar de 1 a 0 Eu falei para o Marquinhos Nós vamos ganhar de 1 a 0 O Marquinhos pega ele Põe dentro do carro Dá Coca-Cola Marquinhos faz uma graça com ele Não Ele tornou Da família Ele vem para cá para casa Ele chegou E eu assustei com ele Eu falei Marquinhos cadê Matheus Foi para sete lagoas Rogério Mas ele voltou O que você vai fazer Eu vim assistir o jogo Ele veio assistir o jogo Que legal Então se tornou O que se lasca hoje Se tornou uma família Legal isso Nós compramos a ideia Não é a briga Não é a ideia E você vê Ontem foi o primeiro jogo Que nós tínhamos torcedores Para você ter ideia Não porque lá é o seguinte Eu já falei aqui na televisão Falei no rádio também Lá embaixo O pessoal come e come Que se lasca o seguinte Ou você ama Ou você odeia Odeia entre aspas Que eu falo Odeia Não é a palavra correta Ou você gosta Ou você não gosta Fica melhor Esse negócio de odeia De ódio é muito forte Ou você gosta Ou você não gosta Não tem jeito Lá é desse jeito Você gosta do come e come Você não gosta do que se lasca Você gosta do que se lasca Você não gosta do come e come É que nem Atlético e Cruzeiro E fica essa rivalidade Muito legal Olha eu vou mais um rápido intervalo Na volta a gente vem destacando A semifinal do campeonato Que está definida E a gente vai falar disso No próximo bloco Sai daí não Tchau Tchau Tchau